Ela é linda e tem algo especial no olhar Ele é simpático e faz ela sonhar viajar Pegar o avião do amor pra outro lugar Com a benção do Senhor nasceram para se amar O que foi feito tão perfeito não pode mudar O conceito de casamento não podemos adulterar Não se faz suco de morango usando laranja Um casal do mesmo sexo não pode profiar Não jorra da mesma fonte água doce e salgada Ser feliz na homossexualidade, conto de fada No fundo todos sabem que não é natural Não existe cromossomo gay nem tendência homossexual Tudo se trata de um contexto social E uma certa influência que vem do mundo espiritual Que deseja acabar com a família e todo o senso moral Promovendo a perversão, insaciável, desejo carnal Querem te convencer que ser homo é normal Todos sabem que isso não é lei natural Homem, mulher, matéria, primo, original Homem e mulher, matéria, primo, original Família, pai, mãe, 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 pai Família, pai, mãe, mãe, mãe Família, pai, mãe, mãe, pai Mãe, pai, pai, mãe Homem com homem não é coisa de homem Mulher com mulher não é coisa de mulher Você quer que eu respeite sua escolha sexual Porém você não respeita e difama minha fé Não quero dizer que ser gay é algo monstruoso Só quero ter a liberdade de falar que é um ato pecaminoso Eu não sou contra você, sou contra o estilo de vida Sou contra a parada gay que é 100% pervertida Ao invés de protestar e se manifestar Encontro a homofobia de verdade Cometem atentado ao pudor pela cidade Eu não concordo, mas respeito sua escolha de sexualidade Mas que fique entre quatro paredes seu ato de moralidade Vocês querem promover no Brasil uma ditadura gay? PL 1, 2, 2, sou contra esse projeto de lei Pois não vou ensinar meus filhos a verem isso com normalidade Acredito na Bíblia e pra mim ela é a verdade Querem te convencer que ser homo é normal Todos sabem que isso não é lei natural Homem e mulher, matéria, primo, original Homem e mulher, matéria, primo, original Família é pai, mãe, mãe, pai Mãe, pai, pai, mãe Família é pai, mãe, mãe, pai Mãe, pai, pai, mãe E deixará o homem, seu pai e sua mãe E vai se unir a sua mulher E os dois se tornarão Uma só carne Família, projeto de Deus Diga não a pele, um dois, dois Beijo, sua esposa e braço